Música 2019, ano Emanuel, como foi na sua vida? Acho que foi um ano, graças a Deus, foi um ano abençoado. Tive muitas bênçãos no trabalho, na minha vida particular, na minha vida familiar, com a minha esposa, pedindo tanto para ela ter parado de fumar e se batizar, ela conseguiu. Tudo isso foi através de mim, eu pedindo para Deus, abrir o coração dela e, graças a Deus, essa graça eu consegui, ela ser batizada. Então, para mim, foi um ano abençoado. Foi o melhor ano da sua vida? Foi, graças a Deus. 2020, em Deus faremos proezas. Qual a expectativa do Senhor para o ano de 2020? De muitas bênçãos, muito mais. Feliz abençoado? Amém. Música Música